Música Olá amigos da TV Sudoeste, luz, câmera e construção está no ar e hoje nós estamos aqui no ambiente da Grani Sul. E você que está construindo ou reformando já deve ter se perguntado qual é a melhor opção para revestimento de banheiro, piso e cozinha em relação a rochas naturais ou materiais industrializados. São muitas opções que o mercado oferece e para tirar todas essas dúvidas nós convidamos a arquiteta Daniela Zloboda Catani. Olá Daniela e seja bem-vinda. Quais as opções que o mercado oferece em revestimentos naturais ou industrializados? Olá Esther, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Então, além dos mármores e granitos que são extraídos da natureza, a gente encontra uma gama bem grande de industrializados. Dentro deles o Corian, o Siliston, o Decton, o Scissorstone e o Nanoglass. Quais suas diferenças e como podemos utilizá-las? Então Esther, a gente precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, o Corian é um produto que é termomoldável. A gente consegue usar ele em formas, por exemplo, circulares, angulares, que os outros produtos não vão nos favorecer. Mas em desvantagem ele é um produto muito poroso. Então esse é um cuidado que a gente deve ter. Já o Siliston, por exemplo, ele é mais indicado para ambientes internos. Por quê? Porque na sua composição, além do quartzo, ele tem polímeros e pigmentos que, se expostos à luz solar, eles sofrem a ação da luz UV e podem sofrer mudança de cor. Já o Decton, não. O Decton é um produto que tem a superfície ultra compacta. Então, além de ter porosidade zero, a gente pode usar tanto internamente como externamente. Ele não tem limitação nenhuma. Então vamos falar de Siliston e Decton. Qual é a aplicação deles? Em que ambientes eu posso colocar esses revestimentos? Então, Esther, o Siliston a gente consegue utilizar em cozinhas, banheiros, né? Uma das vantagens do Siliston é porque ele é antibactericida. Inclusive em hospitais o uso dele é muito amplo, justamente por essa característica que ele tem. A desvantagem é que a gente não consegue utilizá-lo em ambientes externos, né? Justamente porque ele pode sofrer ação do tempo, da luz solar e sofrer alteração de cor. O Decton, ele tem uma infinidade de usos. Ele não tem restrição nenhuma, né? Eu posso usar tanto internamente como externamente. Posso usá-lo em cozinhas, banheiros, piso, parede, inclusive em frente de lareiras, né? Churrasqueiras, principalmente o Decton. A gente não tem problema nenhum, ao contrário do Siliston, que a gente já não pode utilizá-lo, ele, por exemplo, em boca de churrasqueira, porque ele pode sofrer o rompimento, né? E acredito que seja mais ou menos isso. Pela gama, pelas vantagens do Decton, ele não tem limitação nenhuma. Quais são os cuidados que se deve ter optando por um ou outro desses materiais? Então, Esther, alguns cuidados que a gente precisa, principalmente no Siliston, é o uso de panelas com fundo triplo. Por exemplo, você está cozinhando, né? E vai tirar a tua panela e vai colocar em cima da bancada. Esse cuidado você precisa ter. Por quê? A panela, ela mantém muito tempo o calor, né? E o Siliston, ele não suporta altas temperaturas. Ele pode romper, pode trincar. Então, o mais indicado é você tirar a panela e colocar em cima de um suporte, né? E para evitar esse tipo de problema. O Decton, por exemplo, a gente não tem essa limitação. O Decton, a gente pode tirar a panela e colocar direto na bancada, né? Um dos cuidados, principalmente voltando no Siliston, que eu acabei não comentando, é o uso de produtos abrasivos, né? O Siliston, ele pede um pouquinho mais de cuidado em relação a produtos com pH muito alto, né? Para não... O que que acontece? Não é que vai estragar o teu produto, mas se você usar muito, contínuo isso, você vai tirar o brilho da peça, né? Com o tempo ele vai perdendo o brilho. Não é que você vai perder a tua peça. Ou você tem em casa crianças, por exemplo, né? Que, ai, brincando, pega algum produto e vai lá arriscar. Ambos saem. Ambos limpam, não tem problema nenhum. Ou o uso, por exemplo, é... Eu vou ter um jantar e vou estar servindo, né? Meus convidados e alguém derrama um vinho em cima da bancada ou derrama um café, por exemplo. Eu não preciso sair correndo para limpar. Esse tipo de produto, ele não vai manchar a minha bancada na hora, né? Eu posso servir, continuar a minha festa e no outro dia eu posso limpar. O que não é indicado no Siliston é, principalmente, deixar esse produto mais do que 12 horas. Porque depois você vai ter uma certa dificuldade. Você vai conseguir limpar do mesmo jeito, usando um produto bom. Vai conseguir limpar do mesmo jeito e vai manter a tua peça. É só o cuidado disso mesmo. É não manter muito tempo para não desgastar a peça e, principalmente, perder o brilho da peça. E para corroborar todas essas informações que a Daniele trouxe para nós, ela nos propôs fazer alguns testes para vocês entenderem esse diferencial. Vamos expor o Decton, as circunstâncias do dia a dia, para ver o seu comportamento quando efetuamos riscos, contato com tintas e exposição ao calor. Vamos lá. Vamos começar com tinta spray, que normalmente a gente tem isso em casa. Já imaginou o filhote lá abrir a despensa do papai e pegar o tinta spray, né? E agora, o que vai acontecer? Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais emocionante agora. Quer usar o lápis? A caneta? Não, o lápis. Olha só. Isso é fácil de acontecer, né? Com certeza. Em casa que tem criança, pode acontecer. Os nossos filhos, principalmente, acham preguinho lá e vai lá em cima da bancada. Eles adoram desenhar assim, né? Pois é. Já imaginou isso? O que acontece, né? Então. Não precisa se desesperar. E para terminar, o que você acha de a gente usar o esmalte da mamãe? Isso causa repios, né, Daniela? Quer fazer isso? Vamos lá, então. Vamos lá fazer. Vamos usar aqui o esmalte vermelho na bancada. Isso. Vamos colocar um pouquinho mais de emoção agora. Vamos usar o fogo. Para ver o que acontece. Aquecer esse produto. O pessoal de casa está aprendendo a respiração. Meu Deus, e agora? O que será que acontece? Então, não precisa se desesperar, tá? Com o produto adequado. Então, a gente vai borrifar em cima da bancada, né? Aqui, o que está acontecendo? Aqui a gente colocou o produto, tá? Esse é o produto especializado. Então, com o uso de uma buchinha, tá? Tu pode aplicar força, que não vai ter problema nenhum. Porque o Decton, como ele é uma superfície ultra compacta... Aqui, vou usar um pouquinho de força, mas não tem problema nenhum. Ele não vai riscar, né? Então, a gente vai tirando com cuidado. Tira o excesso. Aqui, no caso da tinta, fez um pouquinho de lambuço. Mas, a gente limpa bem com um paninho seco. Olha o que acontece. Rápido, fácil e a pedra volta a sua característica original sem preocupações. 100%. Você não vai ter problema nenhum. Ela não perde brilho, né? Você pode notar aqui que não ficou manchado nem o esmalte, nem o pincel atômico, nem o prego. Principalmente, vai riscar. Ele não marca a peça, porque ele não tem porosidade. Então, você tem um produto 100%. Realmente interessante, hein? Daniela, muito obrigada por estar conosco aqui em mais um Luz Câmera de Construção. Obrigada também por nos fazer essas demonstrações. E, realmente, nós não conhecíamos a praticidade desse material. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, Stéria. É uma honra estar no teu programa, principalmente. E estar, principalmente, desmistificando esse produto. Que, hoje em dia, muitas pessoas acham que ele tem limitações e não. A gente tem ele disponível aqui para usar, inclusive, com representantes na nossa cidade. Ok. Então, e agradecemos também a equipe da Grani Sul por nos emprestar aí todo esse equipamento, toda essa estrutura, para que a gente pudesse mostrar a você que a praticidade pode estar na sua casa de uma forma bem fácil. Com o material certo e também com o material de limpeza correto, você pode receber os seus amigos com tranquilidade. A sua casa vai estar sempre maravilhosa e belíssima para você e para a sua família. Um grande abraço a você e até a próxima. Tchau, tchau.